Gente, dá licença que tô chegando, que gostoso estar juntinho de você pra mais uma PTV. Eu espero que a semana tenha sido abençoada, recheada de boas coisas, tá bom? Dá só uma olhadinha no que tem na PTV de hoje. Você vai conhecer os homens mais altos do mundo. Alguns passam dos dois metros facilmente. É o bombando na rede da PTV. No Receita de Família, aprenda a preparar um saboroso bacalhau com o chefe Zé Carlos. Conheça a tendência que caiu no gosto do brasileiro. A comida orgânica. No Giro dos Famosos, saiba quem são os astros que não consomem nenhuma bebida alcoólica. Tem ainda o pessoal voluntário da Tuca pegando uma carona no quadro a bordo. Muita diversão com o quadro Como Vai Seu Português. Confira também as ações de conscientização da Unimed Amparo para Outubro Rosa e Novembro Azul. Viu só quanta coisa legal? A gente começa falando dos homens mais altos do mundo. Acredite, tem pessoas que passam dos dois metros e sessenta. Confere. Está no ar o bombando na rede. Durante sua infância deve ter ouvido muitas histórias de gigantes, não é mesmo? No cinema, então, o que não falta é imaginação para criar essas figuras. Mas será possível encontrar esses gigantes em carne e osso? Sim, é possível. E nós, do APTV, vamos mostrar alguns deles. Para começar, Denis Plenkovi. Esse ucraniano de 32 anos é campeão de queda de braço. Ele é considerado o alterofilista com os músculos mais densos do mundo. Denis começou treinando seu corpo em academia convencional, mas logo a sua força fora do comum foi reconhecida. E ele foi convidado a participar de campeonato de queda de braço. O pulso desse ucraniano mede 24 centímetros e o bíceps, 63 centímetros. Esse, com certeza, seu filho conhece. Ele participou do seriado Game of Thrones. Ele deu vida ao personagem Montanha, nas temporadas 4, 5 e 6. O cara é realmente grande. Tem 2,6 metros de altura. Pesa 180 quilos. Um gigante. Ele não era tão assustador assim. Durante a adolescência, ele jogou basquete profissional. Mas quando estava no auge da carreira, sofreu uma lesão que o obrigou a se afastar das quadras. Resolveu ir treinar e se tornou essa montanha com força suficiente para levantar 400 quilos. Esse aí é Yao Ming. Um gigante do basquete na liga americana. Yao mede 2 metros e 28 centímetros. É o mais alto jogador da liga de basquete. Atualmente, ele se aposentou devido uma série de lesões no pé e reduziu suas jogadas em quadra. Em 2014, Yao foi incluído no rol da fama do basquete. Sajjab Garib. Esse iraniano é conhecido como Hulk, ou Hércules da Pérsia. Ele tem apenas 24 anos e pesa 152 quilos. E consegue levantar até 185. Garib se tornou popular entre o seu povo depois que começou a postar fotos e vídeos nas mídias sociais. Ele é um sucesso. São mais de 200 mil seguidores no Instagram. O Bombando na Rede fica por aqui. De volta semana que vem. Até lá. Tem intervalo e voltamos já já com Receita de Família. Não saia daí que já voltamos. Você não vive no meio de florestas densas. Não habita cavernas remotas ou manguezais. E você não tem nome científico. Mas você também é espécie da Mata Atlântica. E tem papel fundamental na sua preservação. Acesse gpsmataatlantica.org.br e mostre como você também protege a Mata Atlântica. O que você pede eu faço. Não se preocupe, eu sou de aço. Pra conquistar seu coração. Encaro pia, panela e fogão. Cozinha, banheiro, a casa inteira. Comigo ao seu lado não tem sujeira. Sujeira difícil, comece a rezar. Porque essa hora vai chegar. Sou sangue bom, mas tenho maço na veia. Coisa pro seu lado vai ficar feia. A Solan. Bom pra você, malvado pra sujeira. Sujeira difícil, a Solan nela. Estúdio V5. Transformar imagens em histórias. Agregar, informar, emocionar. Em cada vídeo, um projeto capaz de fortalecer a marca da sua empresa. Assista agora no AP. Receita de Família Alô, Vânia. Alô, pessoal de casa. Sou José Carlos, do restaurante Rancho Português. E venho trazer uma receita para vocês. Bacalhau alagareiro. Anote os ingredientes. Bacalhau alagareiro. Ingredientes. 800 gramas de bacalhau imposta. 500 ml de leite. 2 litros de água. 1 folha de louro. 1 cabeça de alho. 200 gramas de batata bolinha. 100 gramas de brócolis. 50 gramas de alho frito. 20 gramas de azeitona. 150 gramas de cebola fatiada. 3 fatilhas de pimentão coloridos. 200 ml de azeite. E salsa para decorar. Vamos começar? Tem aqui já a água, o leite, a folha de louro e o alho. E agora vamos colocar a posta de bacalhau. Essa posta já foi dessalgada, gente. É muito importante. Em 3 em 3 horas, você troca a água do bacalhau. Sempre dentro da geladeira. Para que ela pegue aquele odor, aquele cheiro. É muito importante isso. O meu bacalhau já está aqui na água, no leite. E demora aproximadamente uns 15 minutinhos. O meu bacalhau está pronto agora. Vou colocar para ir ao forno. Importante colocar esses pimentões coloridos. Aí põe no forno para dar tijanã junto com o bacalhau. Botar mais umas batatinhas. Agora vamos levar ao forno. O forno já está aquecido em uma temperatura de 180 graus. E demora em torno de uma meia horinha. Enquanto o meu bacalhau não está pronto, eu vou adiantando a cebola. Essa cebola já foi frita no azeite, gente. É muito fácil. É só você pegar a cebola no azeite e fritar os poucos. É muito fácil preparar. Então eu já adiantei já isso aqui, tá? E o brócolis. Cozinhar o brócolis. Como esse bacalhau come de duas a três pessoas, eu coloco três brócolis. Se caso a pessoa for um pouco gulózinha, eu sempre coloco um pouco a mais. Vou guardar um instante. Agora após 30 minutos, vamos ver como ficou o nosso bacalhau. Ai, que maravilha! Já transferi o meu bacalhau para uma travessa, agora vamos à parte das decorações. Tá ótimo. A cebola. Brócolis. Brócolis. As azeitonas. Pimentão que foi assado junto com o bacalhau. Alho. Salsa. O nosso bacalhau está pronto. Só vou regrar um pouco aqui com o azeite para ficar um aspecto mais lindo, brilhoso. Olha que coisa linda. E vou dar uma ajeitada aqui para degustar. Meu bacalhau já está finalizado. E agora eu vou experimentar como ficou esse bacalhau. Maravilhoso. Muito bom. Obrigado, Vânia. Obrigado, pessoal de casa. E se a dona de casa tiver alguma dificuldade de fazer esse bacalhau, só ir no site, que lá está tudo esprecadinho. Ou, se preferir, vá no restaurante Rancho Português, na Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vira Olímpia. E eu fico por aqui e muito obrigado. E agora eu vou experimentar essa delícia mais uma vez. Bom, estamos de volta com a PTV. Bom ter você aqui, que a gente vai falar de coisa boa. Alimentação saudável, todo mundo busca hoje em dia. E não corre, corre do dia a dia. A gente vai mais pela praticidade e esquece de buscar alimentos saudáveis, alimentos prazerosos e que levem à sua mesa muito mais do que satisfazer. E sim, leve saúde. Pra falar sobre esse assunto, sobre alimentação orgânica, tô recebendo aqui o Matias Bonner. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vim bater um papo com a gente sobre alimentação orgânica. Vamos lá. Primeiramente é o seguinte, o que é o alimento orgânico? Pra tirar essa dúvida de vez. Nós temos alimentos orgânicos quando trabalhamos sem adicionar qualquer ingrediente artificial. Então, isso começa no plantio, quando a gente trabalha sem adubos artificiais, a gente trabalha sem agrotóxicos. Depois, na parte do processamento, não se adiciona realçadores de sabor, corantes artificiais. Quando a gente fala em carnes, não vai antibiótico, não vai hormônio, vai assim, o pasto natural mesmo ou uma ração orgânica. Então, isso é muito importante, assim, deixar tudo natural. Um aspecto muito importante também, não tem transgênicos. Então, quando a gente muda a DNA da planta, a gente não pode mais chamar a planta de orgânica, assim, o produto final de orgânico. Essa é basicamente a diferença, porque as pessoas muitas vezes confundem. O orgânico com os transgênicos, né? Acontece, acontece. Exatamente assim, são dois mundos absolutamente contrários. Queria que falasse para a gente, qual a diferença desses dois alimentos? Para conseguir plantar em estilo industrial, o pessoal inventou a mudança de DNA da planta. Isso se chama uma planta transgênica depois, e ela fica resistente a defensivos agrícolas ou agrotóxicos específicos. Então, você planta o cultivo, milho, por exemplo, ou soja, e você pode agressivamente jogar aquele agrotóxico que a planta imune, que ela não vai aceitar, para erradicar praticamente toda a outra vida, assim, que tem nesse campo. Matias, queria que você falasse para a gente qual a vantagem de consumir o alimento orgânico. Você trouxe uma variedade grande aqui e queria que falasse para a gente. Quando nós compramos morango convencional ou tomate convencional, a gente tem hoje 80% de certeza de comprar um produto que tem ou uma overdose de agrotóxicos ou que usa agrotóxicos quando abandeados, assim, normalmente pelo Paraguai, que são proibidos aqui no Brasil, ou, e essa é uma categoria, assim, engraçada, assim, que usa agrotóxicos, que vem da Alemanha, de uma empresa alemã, ou vem de uma empresa dos Estados Unidos, mas lá são proibidos. São proibidos na Alemanha, são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia estão proibidos. E aqui no Brasil, a Anvisa acha ok a gente consumir. E você tem 80% chance, quase chance total, de comprar morango ou tomate que seja afetado de alguma dessas três categorias. Isso a gente acha não aceitável. Quando falamos de garantia alimentar para o orgânico, sim, já acharam, e a gente viu isso, assim, em várias reportagens, olha, acharam resíduos agrotóxicos dentro do orgânico. A primeira coisa é, quando acontece, quase nunca acontece, assim, a gente tem um estudo de Santa Catarina, onde em 6%, isso é bastante, 6% dos casos aconteceu ter agrotóxicos no orgânico. Mas nenhum desses 6% passou os limites da Anvisa, nenhum desses 6% tem algum agrotóxico, assim, proibido. Isso é uma coisa muito importante. E quem realmente, assim, estava, assim, com ideia, assim, eu vou chamar de criminoso, assim, um agricultor que fala, assim, não, planta convencional e vende como orgânico. Essa categoria, assim, foi a menos de 1%. E quando a gente fala no Brasil, em menos de 1%, a gente tem uma garantia, assim, bastante completa, né? Quais os malefícios, só para você ter uma ideia, quem consome por longo período um alimento com tanto agrotóxico, assim, como o tomate e o morango, por exemplo? A litragem que cada um de nós toma de agrotóxicos aqui no Brasil, de 5,2 para 7,3 litros. Uau! Então, todo dia você pega, assim, os seus 20 ml, assim, de agrotóxico, pela comida. Está aí. É isso que chega, assim, nas nossas feiras, nos nossos mercados, em agrotóxicos, que está, assim, dentro das comidas, né? Existe uma diferença comparativa com o Brasil com relação aos preços dos orgânicos? Olha, o que acontece? Aqui no Brasil, a diferença de preços ainda é muito alta. Ela chega, quando você compra em feira, por exemplo, em 30%. Na Alemanha, o uso, a quantidade, assim, de orgânicos consumidos faz com que o preço caia. E você tem hoje um custo, assim, vai 10%, 20% mais caro, um pouquinho mais caro, mas você tem essa garantia alimentar. E em alguns casos, assim, nessa última viagem, a gente viu isso, estava, assim, um iogurte orgânico em promoção e estava mais em conta, assim, do que os iogurtes convencionais. Então, esse é um fenômeno, assim, muito legal e isso acontece, assim, quando o consumo aumenta. Então, quando você tem mais consumo, assim, fortalece as marcas orgânicas, o preço acaba caindo. Incentiva o produtor a consumir, a produzir mais, não é isso? Sim, o produtor sabe que ele consegue ter vazão, assim, para o produto dele, vai ter processamento, assim, desse alimento e aí, sim, o preço acaba caindo. Queria que você falasse para o pessoal que tem mais, que está em interesse, está curioso, em querer conhecer um pouco mais sobre alimentos orgânicos, site, página, como que tem acesso a essas informações? Catalogozinho, aqui embaixo, assim, a gente tem o www.organicfoodfest.com.br. Organic de orgânico, food, americano, assim, por comida e feste de festival, organicfoodfest.com.br. E ali a gente tem, faz um display, assim, das informações, a partir de outubro, pouco antes do festival, você vai poder ver o circuito dos restaurantes participantes e onde você tem o prato orgânico para durante duas semanas. Basicamente, esse é o enredo. Bom, fica aí o convite para você poder conhecer, para você fazer as trocas desses alimentos que você compra em feiras, em supermercados, por algo mais saudável, sem agrotóxico, levando qualidade para a sua família. Não é isso? Perfeito. É isso aí. Obrigado aí pela entrevista, pelo bate-papo. Está o endereço do Matias na nossa tela para que você possa conhecer. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Alexandre. E daqui a pouquinho tem muito mais APTV. Não sai daí, não. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, Alba. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tix-NP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tix-NP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? A Orquídea. Porque a beleza da decoração está no bom gosto, no requinte de peças exclusivas, na elegância de porcelanas importadas e no melhor artesanato selecionado por todo o Brasil. Vasos decorados, orquídeas, plantas de decoração e móveis de madeira de demolição. A Orquídea em Olambra. Sua melhor opção em decoração. Rua Campo do Pouso 1126, no centro de Olambra. Telefone 3802-1217. A Orquídea. Tradição e requinte em um só lugar. Rua Campo do Pouso 1126, no centro de Olambra. Voltamos com a PTV. Olha, as celebridades vivem um universo totalmente diferente, não é mesmo? Muitas festas, comemorações, mas muitos desses artistas, acredite, não consomem álcool. Sabia? Dá só uma olhadinha no Giro dos Famosos e conheça algum deles. Eles são ricos, bonitos, famosos. Arrastam multidão para os cinemas. São referência para crianças e adolescentes. Por isso, muitas destas celebridades optaram em não consumirem qualquer bebida alcoólica. E nós vamos mostrar alguns deles, ok? Para começar a nossa lista, Tobey Maguire. O astro da trilogia Homem-Aranha, disse que desde os 19 anos não consome uma gota sequer de qualquer bebida alcoólica. Outro galã que é abstemio, Bruce Willis. Willis é conhecido pelos papéis de Durão. Mas o que muita gente não sabia é que o ator teve sérios problemas com o álcool. Bruce revelou que percebeu que não iria chegar a lugar algum bebendo todos os dias. E desde 2012, afirma não consumir mais álcool. E alguém imagina um atleta consumindo bebidas alcoólicas? As festas dos jogadores de futebol são sempre regadas a muita música eletrônica e bebidas. Mas um jogador em particular se exclui. David Beckham. O atleta afirma que sempre respeitou sua carreira e seu corpo. Agora tá explicado o sucesso dentro e fora dos campos, não é mesmo? Alguém imaginou que Daniel Radcliffe bebia durante as gravações de Harry Potter? Em recente entrevista, o ator que deu vida ao bruxinho assumiu que deixou o álcool assim que terminaram as gravações dos longas. Harry Potter. Revelou ainda que não há magia pra se livrar do alcoolismo. Precisa ter força de vontade. Mamãe pela segunda vez, Eva Mendes também é abstemia. Essa norte-americana de Miami, com descendência latina, que vive união estável com Ryan Gosling, já teve sérios problemas com o alcoolismo. Ela afirma que não foi fácil ganhar essa batalha, mas desde 2008 ela não consome qualquer tipo de bebida alcoólica. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta semana que vem. Até lá! E estamos de volta com a PTV. Como você já sabe, tem quadro novo por aqui, né? É o quadro A Bordo. Eu dei uma carona pra uma dupla de voluntários que animam crianças internadas, ajudam na melhora, na recuperação deles. E ainda por cima, eles têm uma banda de rock que canta a história do Brasil. Vamos conhecer isso? Dá só uma olhada. Dessa vez, a gente escolheu uma galera voluntária. Eles estão sempre prestando serviço voluntariado pra alegrar crianças, adultos, no Tuca. A gente está mostrando pra você as imagens aí do Tuca. E todo ano, essa galera vai lá, se fantasia, coloca lá a Frozen ou qualquer outro personagem, cantando bem pra caramba. E que muda a vida das pessoas, traz um conforto maior, melhor, pra quem está lá. Eu convidei o casal aqui, que é a Andressa e o Renan, que vão contar essa história pra gente. Inclusive, ela não tem nem cara, tem uma carinha de menininha. E adora um rock and roll. A gente vai mostrar essa história pra você agora. A gente vai lá buscar essa dupla e conhecer um pouco mais dessa história. Vamos com a gente? Vamos lá. Está chegando aqui. Olha eles ali já. Vamos chegando aqui na cidade de Amparo. E aí, meninos? Olá. Está chegando aqui a dupla. A gente vai saber mais a história dessa galera aí, né? Está aqui a Andressa e o Renan. Tudo bem? Tudo bem. Bem. Boa tarde. Está bem? Joia. Joia. O pessoal está aqui, uma dupla sensacional, uma galera super envolvida, que ajuda aí a galera também no Tuca. Faz um serviço super bacana, que é vestir de personagens e cantam, cantam pra caramba. Sim. Além disso, uma banda rock and roll. Vamos saber dessa história a partir de agora, né? Vamos lá. Você está a bordo no De Carona. Então, gente, vocês estão novinhas, né? Você canta rock and roll, é verdade? É verdade. Ó, e como você se envolveu com a música? Como que foi essa história? Ah, eu sempre cantei desde pequena na igreja, mas nunca vi a música como uma profissão. É. Então, eu fui trabalhar como designer. Era designer primeiro, foi onde eu conheci o Renan. Pô, e você também, Renan, era assim? Também era designer, né? Era só o caminho da igreja, que eu não estava ali tão... Tão trilhado, né? Tão trilhado, assim. A gente se conheceu no curso. A música rock and roll é de casa, assim. Como que foi a ideia de começar a fazer um trabalho voluntário, por exemplo? Porque vocês colocam lá... É mais você, né, Andressa? É, essa é a parte mais eu. É, coloca lá, fica toda caricata com o personagem e tal. Como que foi esse primeiro contato que você fez? Primeiro eu fui, eu fazia curso de canto e aí no curso uma amiga minha falou que tinha uma empresa precisando de personagem vivo. Ela falou, ah, você tem voz de princesa, vai lá fazer, né? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu tentei, passei, ela gostou da minha voz, gostou do meu perfil. E eu fui trabalhar com ela nas festas de aniversário. Começou aí a brincadeira. Começou assim, já como trabalho. Aí ela virou pra mim e falou, Andressa, a gente faz um trabalho voluntário pra Tuca, né? São algumas mamães que organizam, mamães que já perderam, né? As crianças e que ficam ali perto pra levar alegria pras outras crianças que estão lá. Entendi. A Tuca é uma associação que, pra crianças e adolescentes com câncer. E ela falou que ela faz esse trabalho voluntário duas vezes por ano. Nossa. Pelo menos. Então é sempre no dia das crianças e no Natal. E como que foi a primeira vez que você chegou lá e viu aquelas criançadas? Elas ficam loucas, né? Quando vê uma personagem ali viva, né? É, nossa, foi... Pra elas, assim, você viu o brilho, assim, nos olhos delas. E era um abraço atrás de abraço. Que legal. É um carinho, assim, muito grande que elas têm pela gente. E a gente retribui, né? É recíproco. Além desse trabalho que você faz como voluntário, tem um estúdio também que você está montando agora, né? Isso, isso. Nós dois nos formamos como professor e a gente até trabalhou uma época como voluntário também, dando aula em Franco da Rocha. Como você define que o cara é soprano? É soprano? É, tem soprano e contralto, e mesio e soprano são as vozes femininas. Então, o contralto é mais grave, mesio está ali no meio, e soprano é a mais aguda. No caso da masculina? A masculina tem o tenor, que é a voz mais aguda masculina, o barítono que alcança um pouco dos dois, e o baixo, que é a voz mais grave. E vocês conseguem fazer esse alcance até em qual? Eu canto como soprano, alcanço um pouco de meso, o Renan é mais barito no tenor. Com essa garotada você consegue identificar, falar, esse garoto, essa menina, tem algo para trazer de novo? Como as crianças são muito novas, a gente chama eles de sopraninos. Porque a maioria deles tem a voz muito aguda. Ah, é? Então, eles estão começando a mudar ainda. O menino também, né? O menino vai mudar, acho que depois dos nove, por ali. Assim, depende muito da criança. Hoje vocês têm uma banda chamada Unfier. Isso. Não é isso? Como que surgiu a ideia da banda? A Unfier surgiu quando a gente se conheceu, né? A gente queria fazer um trabalho que falasse um pouco da cultura e da história do Brasil. E a gente queria contar essas histórias nas letras, contar em inglês para que a galera de fora pudesse entender. O objetivo é alcançar o mercado internacional? Também. Tá. Vocês têm um álbum já lançado? Vamos lançar um álbum? A gente está com o EP. Está com o EP? Isso. O que você já colocou no EP? No EP a gente tem uma que fala da Yara, que chama Lady of the Rivers. Tem uma música que fala do... Ela é um romance ambientado na época da Guia dos Farrapos. Que chama Place of Destiny, que inclusive é a faixa tema do EP. Que tem o clipe. É, que tem o clipe que a gente fez. O legal é que não é uma rock'n'roll vazio, né? É cheio de conteúdo. É, a gente quer contar a história. Que bacana. E tem uma faixa mais romântica, que é a View of Truth. Dá para a gente ouvir esse pedacinho aí, a capela? Olha o desafio, se vira nos 30. Não é falso o Silva, mas se vira nos 30. Sensacional! E é isso, hein? Arrasou! Obrigada. Tem alguma que canta vocês dois? Não, ainda não. A gente está construindo. A gente tem uma em português também. Uma em português? É, ela fala da Iracema, de José de Alencar. Sei. A Índia. Caraca! Ela é bem bacana, a letra dela. Você quer ouvir ou não? Bora! Ela começa assim. Filha de Araquem, é solo virgem, explorado por quem quer te colonizar. Uau! Do ciracema, de teu sol na palmeira, se alimentou faceira, oh lenda do Ceará. Deixe que o vento leve com teus cabelos, as lágrimas escorrendo, a tristeza de amar. Amor de Tabajara, proibido ao Pitiguara, vejo em ti a coragem, pra tu pã enfrentar. Uau! Você imagina isso com a batera e uma guitarra agora, né? Porque a capela me lembrou muito o fado, né? Lembra bastante? Lembro um pouco. Tô a impressão minha, porque assim, eu adoro o fado português. E lembra bastante com essa pegada, bem afinado, muito gostoso de se ouvir. Me arrepiou aqui. Ela tá bem MPB, né? É! Na verdade ela foi feita assim, depois o Renan que deu uma roupagem mais rock'n'roll, né? Entendi. Então ele... É, tá uma música muito legal, assim, algo mais... A gente já toca ela no show. Mas a gente ainda não gravou, a gente quer fazer um single dela. E aí quando sai o single, a gente vai divulgar aí pra galera conhecendo inteira. Pra galera que tá afim de conhecer um pouco mais da banda Unfear e o trabalho que vocês estão fazendo lá no Tuca ou na Tuca, como que faz? Qual o contato de vocês? Então, pra conhecer o trabalho na Tuca, o trabalho específico que a Erika faz com a Fazendo Arte e Produções, que é a empresa que eu faço personagem. É só a pessoa entrar no Facebook, Fazendo Arte, Produções e Eventos. Ela vai achar a Erika lá e ela... E a pessoa pode também ser voluntária, ser candidata a ser voluntária, porque tá sempre em datas especiais comemorativas e vocês fazem esse trabalho, organizam isso, né? Isso, entrar no site da Tuca também tem... Ela fala com algumas mães, a Magali é uma delas, é uma mamãe que também... Eles buscam, né, de empresas pra organizar isso aí. E pra conhecer o trabalho da Unfear? Pra conhecer o trabalho da Unfear é mais fácil entrar no site, que tá tudo lá, né, nas redes sociais, que é www.unfear.com.br. E tá rolando pra vocês, assim, muitos contatos, né? Porque a gente tava conversando pra trazer pra cá e falar, ó, teve que dar uma encaixada na agenda e tal. A galera tá bobando. Pra você poder conhecer mais, dá uma olhada lá. Tem um projeto do estúdio deles também, que tá rolando em breve, vai estar a mil por hora aí, né? É isso aí. Já tem aula já de música lá. Já tem aula. Então tem mais um projeto que vocês estão envolvidos, né? Fala pra gente como que é. Ah, é lá na igreja, a gente tem um projeto que chama EJC, Instauração. Ele ajuda os jovens a saírem das drogas, a saírem dos caminhos, a confusão, sabe? E de que maneira que ele é desenvolvido? A gente trabalha com eles com um retiro de dois dias. E aí são mais ou menos 200 pessoas trabalhando em prol de 90 jovens. Caramba! E a gente fica o fim de semana lá, fazendo várias coisas. Tem os animadores, tem a galera que canta, tem a galera que desenha. Eu fico junto com os desenhistas. Você desenha também? Desenho. Oh, Lô! Ah, Lô! Desenha mesmo? Desenho. Tudo? É. Que isso? Eu faço painéis pra eles, faço tudo que for, tudo que é arte com EVA, com lápis, com o que precisar eu faço pra eles, tudo em voluntário também. Olha, cara! Então você manja de artesanato? Sim. Bom, vou convidar você pra vir aqui, tem um quadro de artesanato, né? É! Por que não? Por que não? Eu tô bem feijada, mas dá pra vir. Dá pra fazer, desenvolver uma coisa bacana pra gente, né? Muito legal. Bom, tá chegando já aqui no Memphis, nosso parceiraço a bordo desse carro maravilhoso que você vai encontrar lá no Marmota. Marmota, obrigado aí pela parceria, esse carro lindo, não só esse quanto outros você vai encontrar lá no Marmota Veículos, que é sensacional. E o Memphis que vai servir um café sensacional pra mim e pros meus convidados aqui. a gente vai encerrar essa entrevista já lá dentro, que aí tem mais uma pra cantar pra gente, né, Andressa? Ela falou que é segredo, só quando a gente desembarcar que ela vai contar. Aguarde. Saber um pouco mais agora da agenda de vocês. Tem show previsto pra agora, não é isso? Tem, a gente tem um show marcado pro dia 29 de outubro, lá no Espaço Magma, que fica no Ipiranga, perto do Metro Alto do Ipiranga. Mídias sociais que você pode acompanhar. Tem Instagram, Facebook, fala pra gente. Isso, Instagram, a gente tá no Facebook, sempre com o Anfir Bando ou Banda Anfir, mas no site tá tudo disposto lá, fácil de encontrar. E no YouTube também. No YouTube também, isso que eu ia dizer agora também. Tem umas imagens de shows lá no YouTube que você tá dando uma olhadinha agora, a edição que você tá colocando aí. É, a gente tem um projeto, One Fear on the Road, que a gente tá acompanhando todos os shows que a gente tá fazendo e tá colocando lá no YouTube, fora as músicas que já tão lá. Pra encerrar o nosso bate-papo, você prometeu que ia... ela tava fazendo segredo até agora, que ia cantar mais um. Sim, vou cantar a faixa tema do EP, que chama Place of Destiny. Tá, onde, primeiro, antes de a gente se encerrar, onde que acha o EP? Vocês acham o EP no YouTube e no SoundCloud e no Palco MP3 também, a gente tem um site lá no Palco MP3. E no nosso site também tem uma versão pra download com uma surpresa. Legal. Então, beleza. Bora aí? Bora. Vamos lá. Amper no APTV, a capela, hein? Obrigada. Gente, obrigado, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada a você pelo convite. Obrigado. Não saia daí, porque tem muito mais APTV. E tem mais um trechinho pra gente aí, pra encerrar? Vamos aproveitar, né? You never lied, and I waited all my life, and you never came to me, all my thoughts are about just believing in, just believe and believe. Prevenção. Essa é a palavra mais ouvida durante o mês de outubro. O câncer de mama é um assunto levado a sério pela Unimed Amparo. É momento de abraçar a campanha mundialmente conhecida para conscientizar as mulheres que chegou a hora de refazer os exames e saber se tudo está bem. Vale tudo nessa hora. Desde lacinhos presos à roupa, até mesmo toque sensorial na prótese que simula a realidade na mama. O mais legal da ação que a Unimed vem promovendo é trazer uma prótese e ter essa sensibilidade, mostrar essa sensibilidade, né, Arine? É que a gente mostra, na verdade, o que pode acontecer, o que a gente pode achar na realidade, né, então as mulheres podem fazer a palpação dessa prótese e elas sentirem realmente como pode ser encontrado, talvez em tamanho um pouco menor ou em tamanho igual, mas saber os tipos de nódulos que são os móveis, que são os fixos, os achados normais que também tem que ser uma avaliação, então isso é importante para elas saberem o que pode, o que elas podem encontrar na mama. A ideia é genial e vem de encontro com a campanha da Unimed Amparo. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Tocando aqui, você consegue perceber, igual a Aline que ela me disse aqui, é móvel, né, ele realmente se mexe e tem um que é fixo. Esse aqui é o mais comum na área de cima aqui. Olha, o homem tem esse, ter esse contato, esse aprendizado com o pessoal da Unimed, fica fácil para você ajudar a sua esposa, né, Arine? Sim, e é justamente essa a nossa proposta agora, né, que é até o nosso folheto, né, ela cuida de mim e eu cuido dele. É, justamente essa a ideia mesmo, né, um cuidando do outro. Dona Neuza sabe da importância de manter os exames atualizados. É importantíssimo, né, principalmente por ser um diagnóstico que pode ser precoce, a gente pode diagnosticar antes do acontecido, né, alguma coisa mais grave, né, e é uma coisa tão simples. Juntamente com o Outubro Rosa, vem tendo a campanha, tá até no meu peito aqui, ó, que é o Novembro Azul, que é falar sobre o câncer de próstata. Quais são os primeiros passos que o homem tem que fazer, obrigatoriamente, qual o limite de idade, início de idade, que começa a fazer o exame? Então, a gente tem indicado os pacientes, né, acima de 50 anos, obrigatoriamente, já tem que começar a fazer o exame preventivo, que é a consulta com o urologista, né, e aí vai ser feito o controle através de sangue, PSA e o exame de toque de próstata. Só o PSA não funcionou? Não. Tem muito homem preconceituoso que não quer fazer o toque. Não, hoje em dia isso não existe mais, né, então assim, a gente sabe que é saúde e infelizmente tem aumentado muito o índice de câncer, né, tanto na mulher de mama quanto no homem de próstata, então assim, tem que ser feito periodicamente, acima de 50 anos tem que ser feito. O José Vicente acredita que é preciso haver mais campanhas de conscientização como essa feita pela Unimed Amparo. Toda a ação preventiva, eu acho que ela se torna muito mais importante do que a ação corretiva, então dessa forma, se todo mundo tivesse essa consciência, né, relacionada não só à questão do câncer de mama, mas também, né, do câncer de próstata, toda essa situação que nos envolve, eu acho que a gente teria aí uma humanidade com menos doença, né, então a ação preventiva, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o caminho. Para quem está interessado e tem mais informações, tem algum site da Unimed? Tem, no site da Unimed tem todas as divulgações dos locais onde estão acontecendo e a gente tem a medicina preventiva, o NAS, lá em Amparo, que também qualquer dúvida é só ligar na central que a gente informa o telefone de lá, da Unimed, do NAS, da medicina preventiva, que a gente orienta todas as divulgações que estão sendo feitas nas cidades. Olha, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem Como Vai Seu Português. Não sai daí. Como Vai Seu Português E começa agora o quadro Como Vai Seu Português. Que delícia brincar com as pessoas e olha só o carinho, né, todo mundo aqui esperando para participar. A primeira sortuda de hoje é a Armanda, porque é sortuda porque, olha, muita gente queria participar e ela conseguiu, se inscreveu e vai, né? Isso, e vou ganhar. De onde você é? Ó, já tá animada desse jeito? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Tá passeando por aqui? Primeira vez. Olha, que bacana. Primeira vez que estou falando. E você vai arriscar 20 ou 50 reais? Eu vou arriscar 20. 20 reais? 20. Tentar, né? Fazer o quê? Ó, não olha pra cá, tá? Pega uma palavrinha aqui, aí. Ah, moleza. Moleza? Moleza. Então, já ganhei. Vamos lá. Recôndito. Escreve recôndito. Recôndito. Você acha que você acertou ou que errou? O que você tá achando? Eu tô achando que eu não acertei, mas valeu a brincadeira. Vem aqui, vamos mostrar pro pessoal de casa se você acertou ou errou? Gente, quase. 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 O quase não deixou. Ó, vamos corrigir? Fica aqui comigo, ó. O A que é, chapéuzinho. E o D. E aqui é o I. Tá certo. Ganhou um CD e agora a gente vai falar o significado da palavra. Segura aqui, então. Vamos falar juntas aqui, ó. Recôndito, qual o significado, Armanda? O que está escondido, encoberto, secreto e oculto. Êêêê! Aprendeu aí? Recôndito tem acento circunflexo e também não é demudo. É I. Tem I. Recôndito. Tá. Combinado? Combinado. Beijão, bom retorno pra você. Obrigado. Sucesso. E agora o segundo participante do quadro Como Vai Seu Português é o Dario. Quantos aninhos, Dario? 28. Você vai escolher 20 ou 50? A palavra de 20 é mais fácil ou de 50 é mais difícil? Eu vou na de 50. Lógico, Dario. Todo mundo me apoiando aí. Vamos lá. Todo mundo quer ver você ganhar os 50 reais. Ou errar e passar a vergonha mascada, né? Mas vamos lá. Que nada. O gostoso é brincar, né? Com certeza. Escolhe sem olhar aqui dentro, tá? Ó, vai devagar aí. Não olha. Nossa! Pela minha cara você acha que foi fácil ou difícil? Olha, pela sua cara, eu acho que esse 50 vai ficar na sua mão. Ah, adorei. Petis. Petis. Simples assim. Um minuto, vai. Petis. Simples assim. Então, menino, você não acha que podia ser com S, por exemplo? Petis. Tem ideia do que é essa palavra? Não, não tenho. Não? Não. Tem eu. Vamos ver primeiro o significado? Vamos, vamos ver. Eu vou inverter hoje. Fala o significado. Petis. Um menino, garoto, criança pequena. Então, uma criança, um garotinho, é um petis. Petis. E ele... Acertou! Obrigado! Aí, garoto! Valeu! Valeu! 50 reais. Não é que ele levou a minha oncinha? A primeira oncinha aqui do dia. Din, din! Você quer dinheiro? Ah, sempre é bom. Então tá, né? Aí! 50 reais. Muito obrigado. Valeu! Obrigado. Sucesso aí pra você, bom passeio. Valeu! Tá bom? E o Alexandre é o último participante de hoje do quadro Como Vai, Seu Português. Eu já perdi já dinheiro aqui hoje. Já levaram minha oncinha embora. Já levaram 20 reais. E o Alexandre... Deixa eu ver se o óculos... Ó, gente! Aí! Alexandre... Como chama sua esposa? Luciana. Luciana! Ele coloca esse óculos aqui, sabe pra quê, né? Você tá ligada, né? Ele fica olhando todo mundo e aí ninguém vê pra onde ele tá olhando, viu? Esse é o esquema. Como você é esperto, né? Aí... Brincadeira! Ele é comportadíssimo. Contou o nosso segredo. E o que você faz pelo jeito? Sou motorista. Sou motorista de ônibus. E tá trabalhando aí hoje. Eu tô trabalhando aqui hoje. E resolveu arriscar levar a minha grana embora. Prestar meu conhecimento. E você acha bonito isso? Ó, fazer o quê, né? Estamos aqui parados. Tá aqui esse bombeiro. 20 ou 50? 50. Aí, garoto, eu gosto de gente assim, ó. Que arrisca bastante. Sim. Mas você não vai levar a minha oncinha, que eu vou dificultar pra você. Nossa, faz isso não. É, mas... Ainda vou dividir com meu parceiro. Ah, é? É. Então, capricha, tá? Vou dividir com meu parceiro. Meu parceiro vai me ajudar. Eu vou torcer por você, tá? Então, lá. Olha pra lá, põe a mão no envelope aqui, venha a isso. Esse povo hoje, olha. Valendo todas as regras de ortografia do momento. Sim. Tá certo? Nova regra ortográfica. 50 reais. A dica que eu vou te dar é preste bem atenção, porque ela é fácil. Mal sucedido. Mal sucedido. Contrário de bem sucedido, mal sucedido. Esse espaço aqui é o quê? É espaço ou não é espaço? É espaço. É espaço. Tem esse espaço? Tem. Tem? Tem. Então, você acabou de perder 50 reais, porque não tem. Ah! Você viu que eu perguntei, cabeção? Que pena. Eu perguntei ainda. É palavra composta, achei que tinha espaço. Agora, não tem mais, ó. Ah, por causa da mal da regra ortográfica. Ah, garoto. A nova regra ortográfica não pegou. Pô, mal sucedido não pegou, né? O contrário de bem sucedido, todo mundo sabe. Com a nova regra de ortografia, agora ela virou uma palavra só. Ela virou uma palavra só, mas é mais proposta. Mal sucedido é tudo junto. Se você escrever separado, tá errado aí em casa, tá bom? Tá bom. Posso te dar um CD? Posso. Que ótimo. Combinado? Aí. Muito obrigado. Mas, vamos encerrar então esse quadro chamando seu amigo? É, Rafael. Quase viu, Rafael, que ele leva. Quase, viu? Costa aqui, encosta aqui. Me deu uma dica. Pois é, não podia dar dica, né, Rafael? Não pode, não pode. É, mas fica aqui, olha só, gente. A brincadeira é gostosa. Mais do que levar o dinheiro, é bom participar. E a gente encerra esse quadro Como Vai, Seu Português de hoje, deixando um beijão pra vocês de casa, tá certo? Até a próxima. Tchau. E acabou. Foi muito gostoso estar com você. Reveja tudo o que rolou no programa de hoje em nossas mídias sociais que aparecem aí na sua tela. Semana que vem tem mais. E espero a sua companhia aqui, tá bom? Ó, beijo enorme. Fiquem com Deus e até semana que vem, gente.